Queria também ter varones, love, fang! Não, eu sei, eu sei, coloca pro Moura City. O que é que tem? Felipinho. Felipinho. Fique com imagens aí de... O que aconteceu, Emicinay? Tocou uma polícia. Hã? O que aconteceu aí? Não, gente, é assim... Hoje a Yara ficou tratando mal a Sarinha. Diga, Luiz. E aí eles vão sair juntos. E aí no MEC lá, a Yara deu uma patada na Sarinha e a Sarinha devolveu. E agora ela tá triste porque a Sarinha deu uma patada nela. Sendo que ela que tava tratando aí, a Yara tava tratando a Sarinha o dia inteiro mal. É verdade isso, pô? Não, não. Você viu? A Yara tava daquele jeito. Eu não vi. Aí a Sarinha deu uma nela e ela ficou... Então, e foi isso, deu nisso. E agora a Yara tá triste lá em cima e a coisa ficou lá. Gente, maturidade é isso, ó. A primeira ex... Cadê a outra ex? A segunda ex tá por aí. E um... Um indivíduo. E a futura ex. É isso. E aí? É isso. É isso. Ó maturidade linda. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá resolver isso pra essas meninas pararem de dar patada, né não Alisson? É Alisson? Não, o Marcos. É o Marcos. É o Marcos. Você tá no canal errado. Eu vou também. Quem tá chorando aí no bagulho aí, irmão? Alguém quer? Estou chorando. Não, não saiu. Você tá chorando? Não. Não. Olha o vídeo. Ela tá te chamando aí, tá te chamando. Calma. O que você tá chorando? Tô chorando. Tô chorando. Tá com fofoca errado então, hein? Não, eu tô chorando triste. Você que me falou. Eu tô chateada. Você tá triste? Não. Quem fica triste comendo um lanche do MEC? Eu tô chorando. A Caillara ficou estrotando o mal o dia inteiro. Aí você deu uma nela e ela ficou depois ficou assim. Com cara de... Que ela tá agora. Cara de Yara. Cara de Yara. Não começa. Deixa eu falar. Ó a primeira patada foi dela agora. Eu vi, hein. Tá gravado. Vai. Vamos ver quem dá mais patada. Quando a gente acordou, aí ela tá bem burrada. Aí... Eu falava pra ela fazer alguma coisa. O que eu tô falando? Ela não fazia. Ela não fazia. Desculpa, menina. Não fazia. Você já tá se coçando, é todo? Sarneta. Não, mas a coberta tá lavadinha, mano. Namorada. Não, você não. Ah, me calabou. Ah, você não. Vai. Tudo que eu falava pra ela, ela vinha com quatro patadas pra cima de mim. É. Aí eu fiquei brava. Aí quando eu falava grossa com ela, ela ficava brava. Nossa, não. Ai. Olha aqui. Aí a gente... Calma aí, deixa eu dar um zunco, senão não vai caber essa testa aqui. Agora vai. Tô zoando. Sai, dá minha batata. Tá bom. Minha batata? Batata? Olha aqui, ele comeu tudo. Dá minha batata, ó. Aí... Aí a gente foi no Mac, aí a gente tava gravando um vídeo, né? Aí eu dei uma patada nela e ela ficou brava. Sendo que ela tava me transformando o dia inteiro. Mas você tá se falando agora normal? É normal. É normal. É normal. Fora de... É normal? Patada? Ela falou assim... Não. É normal. Eu ficar emburrada. Ah. É normal. É normal. Eu falei pra ela, eu não quero ficar te tratando mal, parça. Me deixa quieta. Me deixa sozinha. Eu tô brava. Eu quero ficar quieta porque eu tava agoniada. Porque eu não tava conseguindo fazer nada. Eu ia gravando. Eu gravava pela metade. Eu dava errado. Eu desistia. Ia puxar vídeo pro canal. Tá vendo tudo errado. Não é dela. Não deu. Por isso que eu queria ficar sozinha. Pra me vir pra ela. Não adianta desculpar a sua raiva em mim. É. É engraçado que as duas vieram junto pro barraco e a Yara fica tratando a menina mal. Se ele com a menina veio com ela boba. Não. Mas eu cheguei na ela e falei pra ela. Eu cheguei na ela e falei. Cara, me deixa quieta. Me deixa sozinha. Me deixa quieta. Mas você deu uma patada nela e ela te devolveu. Você ficou assim. E você dá patada em todo mundo toda hora? Sim, mas quando... Fala. Saiu do Uber. Olha lá, viu? No vidro. Batendo no vidro. Não sei o que a Yara falou. Aí a Sarah. Você também não vai mais pra minha casa. Ai, 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 ai. Eu levei pro coração, tá? É normal, é normal. Aí tá uma patada de amigas que às vezes não é jeito da patada. Não, a gente se desende. É normal. Eu se pego. Eu se pego. Eu se pego. A gente se pego. Tem que parar de dar patada uma vez melhor. Sim, mas tem uma coisa não. A gente se desende. Até quando você vai na casa dela a gente se desende. Nossa. Por causa de você. Por quê? Por causa de você. Por causa de você também? Mano, eu sou muito chata. Eu acordo de mau humor. Eu falo. Não fica perto de mim. Eu não quero ficar perto hoje. Eu tô chata. Você tá precisando morar no meio do mato. Estão sozinha, amiga. Não, mas eu tô falando que é de mim já. Eu chego na pessoa e falo. Eu tô estressada. Me deixa quieta. Cinco minutos e pronto. É normal. Você acorda todo dia, Beto? Sim. Você não acorda nem um dia junto de um mau humor. Não. Você não acorda de mau humor. Só que vocês vão gravar vídeo. É. Quando vocês vão gravar vídeo aí, você viu ontem, né? Medo. Gente, ontem. Gente, ontem eu achei que seria o meu fim de novo. E eu já tava com essas perturbações na minha mente. Aí vem falar mais que você ainda não é pra Beto. De novo, porque ela já foi mandada embora uma vez. Certo? Você foi embora dez mil vezes. Olha eu aqui. Eu voltei. Eu voltei. Eu vou aqui. Não tem como não. Eu voltei. Voltei. Mas tá suado. Sérgio nunca veio mandar embora, né, Sarinha? Já. Já. Também? Porque a Sarinha só vinha pra ficar atrás do NZ. Talvez ela se libertou. Ela tá em outra agora. Ela tá em outra. Alvin. Pedrinho. Piel. 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 Pedrinho. Aí o Alvin de madrugada. Só o papá. O Alvin só. Pedrinho, Wallace e Menokai. P9? Eu não. Vou voltar pra você. Deixa eu voltar. Ele falou que vai voltar pra mim. Ele falou que vai voltar pra mim. Tá vendo? Paguei até sorvete pras meninas. Nossa. Ele falou que ia voltar. Não era eu? Não. É o Chip. Eu ganhei, cara. É, eu ganhei. Não é assim. Alhuama. Voltei lá. Solciana. Lohalvi. Solciana. 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 Opa. Calma, amor. Essa é só minha amiga. Essa é só minha amiga. Ela não sabe se ela quer linguine. Brigando por causa do Menokai? A gente tava brincando. Não. Não. Eu e a Sarah não ficam umas duas não. Tá toda. Valone, Valone, Valone. Dadi. Valone, Valone, Valone. Faz essa cara aí também. Valone. Ah, vocês iludiram ele? Ele tava levando a sério, ó. Dadi. Olha a cara dele. Não é você. Vai. Ela falou tudo mal errado. Ela falou tudo mal errado. Nossa. Explica. Tá bom, Velocicão. Os dentes, vai, 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 vai. É? Tá com o meu batom. Você ficou direito, Valone? Não. Explica direito. Explica. Explica. Tá vendo, gente? Esse dente é normal, né? O que que aconteceu? Eu e a Sarah acabaram um dia se desentendendo. Ela vem. Pede desculpa, paiara, e aí o Dregão vai desculpa pra tu. Por que que só eu sou Dregão? Ela tem que chamar a cidade da patada. Ela não te dá a patada, te dá mais nada. Miki, eu falei que você tá irritada. Pede desculpa. Cê tá irritada? Pede desculpa. Vem com o Alvin. Você desestressa. Você que começou a dar a patada. Gente, o Alvin chega perto de mim. Eu já quero uns 50 metros de distância. Viara, pode mudar. Não, calma. Não, calma. Desculpa, Sarah. Por que, gente? Eu tenho medo. Tudo que o Alvin faz vira a maior polêmica. Ué, isso aqui é bom, não é bom? Não, não quero ganhar dinheiro. É uma fábrica de conteúdo ambulante. Sim, até ele não querer, ele cria conteúdo pro barraco. Ele tem um ketchup aqui, ó. Ah, beleza. Não é ketchup não, é gostarda mesmo. Gostarda? Gostarda aqui. É maravilhoso. Aprendam com o Alvin e com a Nay. Sejam conteúdos ambulantes. Falem tudo que cês pensam que dá. Obrigada, cara. Ó, boa sorte, viu? Boa sorte, viu? Que cê arrumou pra sua vida. Parabéns, ó. Parabéns. É um grande teste na sua vida, entendeu? Sim. É um grande teste você ficar com a Emicinae. Meu Deus do céu. Mano, cê foi aquele teste. Cê é aquele cara abençoado, entendeu? É, mano. Por isso que cê parece com Alisson. Maturidade, entendeu? Gente, a Nayara tem os dois. Você para de lúdia o moleque, hein? Gente, eu acho incrível a maturidade que os dois têm um com o outro. Eles são muito maduros. De ficar convivendo assim. Cê não conviveria com o seu ex, não? Nunca. É melhor você conviver com a amizade suave do que ficar com a amizade suave. Pensa agora, ele pega as amigas dela. Eu não tenho amiga. E pega ela também. Eu não tenho amiga. Mas ele te pega. Não, o que diz? Ele, acabou de dizer. Que que é que cê tá aí? Tremando alguma coisa contra mim. Vocês tão tremando alguma coisa contra mim, entendeu? O Alisson diz que hoje ele te pega. Não. Amanhã só. A mão. Pegou a mão da minha mão. A mão. A cara. Deus me livre. Deus me livre, ela desligou a câmera. Não, a cara. A Yara tava comigo sozinha e ela falou que não tava pegando a mão. Não, mas se posso ver ficar com a Yara quando ela tá sem arrumada. O difícil é quando acorda. O quê? O quê? Nada. Onde cê tá arrumado? É. Para, Baroni. O assunto chegou. Vamos embora. Não, quando acordar do lado dela amiga. Ele é mais esquisitinho Tchau